O vácuo seja o nome santo de Jesus, o vácuo seja o nome de Madre, mas um dia Jesus, eu vou ter só uma plástica, um dia eu vou ter uma plástica. Aleluia! Toda a honra, toda a glória foi dada para Ti, Senhor, tudo é para Ti. Uma mistura de sangue com fome, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, eu quero estar no céu, quando o anjo apremer a tormenta voltar. O grande meteoro vai, vai arrumar, pela segunda vez que a tormenta somar. Uma mistura de sangue com fome, a terça parte da destruição. Aleluia, Jesus! E neste caso, meu irmão, na terceira vez eu prometo apontar, uma grande estrela do céu carregal. Destruindo as fontes, faz a paz, reivindicados, muitos homens morrerão, na quarta vez do sol. Oh, aleluia, Deus! Tudo é para o Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória é o Deus Todo-Moderoso. O Senhor Jesus, toda a glória é o Deus Todo-Moderoso. O Senhor Jesus, toda a glória é o Deus Todo-Moderoso. O Senhor Senhor esforço. O Senhor Jesus, toda a glória é o Deus Todo-Moderoso. O Senhor Jesus, toda a glória é o Deus Todo-Moderoso. A glória é o Deus Todo-Moderoso. Eita glória! Aleluia, Jesus! Eita glória! Aleluia! 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 Glória a Deus Aleluia Jesus Toda honra, toda glória É pra ti Deus É pra ti Deus É pra o Senhor Jesus Toda honra Toda honra, toda glória É pra Deus Todo-Poderoso Oh, Jesus Oh, Jesus Para o Senhor É pra ti, Senhor Toda glória Recebe, Jesus É pra ti, com muita amor Aleluia 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 Aleluia